Mais uma vez eu aqui, mostrando minhas coleções de moedas e aproveitando e mostrando minhas miniaturas. Eu tenho aqui agora a moeda de 50 centavos do ano de 2002, cunho quebrado. Aqui, cunho quebrado no ombro. Tenho essa e tenho também essa daqui do ano de 2009, cunho quebrado. E agradeço a todos vocês, dê um joinha e faça um comentário. Muito obrigado por tudo. Obrigado.